mostrando a situação de todos os estados do país, aliás o seguinte, eu já vou começar aqui de São Paulo na rodovia Regis Bittencourt, onde está a Fernanda Trigueiro que vai atualizar pra gente momento de agora, uma das principais rodovias do país por você Fernanda, muito bom dia e bem-vindo ao Vem Pra Cá curta nosso canal no Youtube Bom dia pra você, bom dia Patrícia, cartolão e todos que acompanham a gente, a gente vem pra cá a gente fala aqui da cidade de Imbudazate, na Grande São Paulo, olha só a situação aqui na Regis Bittencourt agora situação normalizada, o bloqueio já foi finalizado, os manifestantes, os caminhoneiros acabaram se concentrando nos dois sentidos da Regis Bittencourt por volta das 3 horas da manhã o congestionamento chegou a ser de mais ou menos uns 3 quilômetros, mas por volta das 7 horas da manhã eles já liberaram e a situação já foi finalizada